Eu quero falar com você. Tainazinha, meu amor. Amanhã, no café da manhã, finalmente a gente fala de mãe pra filha, tá? Eu quero ter uma conversa com você de mulher pra mulher. Ô, Erika, você leu a peça da Tuleira? Aham. E aí? É... É legal. Ah, é legal? Conta aí alguma coisa, vai. Ô, Israel, é melhor você ler, ver o que você acha, e depois a gente conversa, tá bom? Qual é, Erika? Tá fazendo jogo duro por quê? O que tem de errado na peça? Não, Israel, é que eu li e achei que era uma comédia. Mas a Tuleira disse que não. Ela disse que os filhos de Woodstock é um drama. Essa é ótima. Vai ver que é o... é uma comédia dramática. É... Deve ser isso aí mesmo. Você não gostou, né? Ah, sei lá, Israel. Sabe, se eles venceram um concurso e ganharam até um patrocínio é porque é boa. Eu entendo. De mitologia, dramaturgia já é outra história. É um drama que, na verdade, é uma comédia. Isso é muito engraçado, Eric. Engraçado? Foi o que eu achei, Israel. Cara, eu tô boladão. Quer dizer, eu e a torcida do Flamengo, né? A maior cabeçada já tava escrita no curso. Cabeçada? Essa eu nunca ouvi. Cabeçada, galera, reunião de cabeças. Algumas com cérebros e outras que já viraram depósito de inutilidades. Pelo visto, essa cabeçada que se inscreveu vai ficar dando cabeçada na parede. Porque pelo que eu fiquei sabendo, esse curso tá pela bola sete. Ah, não fala isso, brava aí. E o pior é que a Thuley não leva o menor jeito pra funcionária pública, né? E nem pra secretária, ela ia trocar todos os recados. Ai, gente, coitada dela. Eu vi a Thuley chegando, ela tava no maior chastral. Então a gente tem que tentar fazer alguma coisa pra ajudar a Thuley, gente. Tô nessa! Eu também! Eu também! Faço qualquer coisa pra minha sofrinha. É! Tomei do amor, pô! Parece que é uma anonimidade, né? É. Mas e aí? Vamos fazer o quê? Eu acho melhor a gente esperar esse papo da Thayna com a Thuley. Eu nunca vi a Thayna assim, ela tava furiosa. Alguma coisa ali vai mudar, se não sei quem ou o quê. Não. Não, eu não tô te reconhecendo, não. Porque eu tô muito cansada. Mas não é nada que um banho não resolva amanhã. Tô nova e fora. Poxa, mãe, eu nunca te vi desistir. Antes você batalhava, corria atrás. Ah, cansei de correr. Cansei. Tô sem fôlego. Você tá sendo injusta com você mesma. Você pode desistir na hora H? É. Tanto vou desistir. Vem cá, eu que não tô te reconhecendo. Antes você queria que eu mudasse de profissão. Não. A sua profissão eu sempre aceitei. O que eu queria que você mudasse era a sua relação comigo, de mãe pra filha. A relação da nossa vida. Mas logo agora que eu tava aprendendo a respeitar o seu jeito de encarar a vida, você desiste? Não. Mudei. Vai ter que aceitar isso também. Não, eu não vou aceitar isso não. Você já lutou muito, já ganhou, já perdeu e sempre deu a volta por cima. Você não pode simplesmente esquecer isso tudo e desistir. Tanto posso que tô desistindo. É esse o exemplo que você quer me dar? Que não adianta lutar? Que não tem problema nenhum jogar uma vida inteira no lixo? É assim que você quer que eu te veja? Eu quero que você me veja como eu sou. Ô, mãe. Nesses dias todos que eu te vi lutar, até se humilhar pros seus amigos em busca de um ideal... Ai, papagaio. O condomínio é atrasado. A bota de luz. Não desiste não, vai, por favor. Me faz tão bem ver sua garra, sua perseverança. Eu acho que eu nunca te admirei tanto. Acho que agora eu vou sempre chamar você de filha. Minha filha. O que seria de mim sem você? E de mim sem você? Então, mãe. Tuleberna vai desistir ou vai voltar a atacar? Tchau. 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 Tchau.